Franco Berardi é um filósofo italiano contemporâneo, ainda vivo, que pensa de maneira bastante particular, de certa forma não usual, que foi membro do autonomismo italiano e manteve contato com figuras significativas da filosofia contemporânea, como, por exemplo, Gilles Deleuze e Félix Gattari, além, obviamente, de Antônio Negri. O vídeo que segue esta introdução é um corte de uma conferência proferida pelo Franco Berardi, que se intitula Tempo, Morte e Abstração, no qual ele discute a temática do tempo, mas não apenas desde um ponto de vista abstrato, ele está especialmente preocupado com o tempo vivido, e tempo vivido nas condições atuais, que é da predominância absoluta, ou quase absoluta pelo menos, da ordem capitalista. Haverá a seguir, em outras oportunidades, cortes como este, da mesma conferência, e, evidentemente, a cada vídeo que eu vier a produzir com base nesses cortes, eu vou deixar os créditos do vídeo original, além da temática que vai ser abordada em cada um desses segmentos do vídeo principal. Espero que vocês gostem do material, e lembro, uma vez mais, que ele está dentro do contexto da curadoria de conteúdos digitais aqui no YouTube, particularmente no âmbito da filosofia contemporânea. Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade aqui no canal. Hablar hoje de proletariado te põe numa condição que parece que é fora do mundo real. Há outras palavras para dizer a mesma coisa. Por exemplo, precário. Precário é uma palavra tão rica de implicações. que, naturalmente, sim, o dizem também os políticos na tela, precário. Temos que precisar que precário não significa só o que nos dizem os jurídicos, os políticos, etc. Significa algo, por exemplo, que nos dizem os psicólogos. E aí se encontra a parte mais interessante da palavra precário. Precário, no seu étimo, 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 significa alguém que tem que precar, que é obrigado a precar cada dia, por favor, por favor. Se tens a necessidade de precar, significa que estás muito débil, Então, a precariedade é a condição do proletário, mas também é uma condição generalizada no nosso tempo. Todos são proletários hoje, com a exceção, pode ser, de Elon Musk. Os outros são precários. E, sobretudo, quando dizemos precário, estamos falando também de uma condição que se refere à palavra, ao linguagem, ao linguagem mesmo. Porque, a mim, me parece que se profundizamos um discurso sobre a precariedade, temos que analisar também a formação do linguagem, e o acesso do neném ao linguagem. Freud nos diz que o acesso ao linguagem é um fenômeno essencialmente afetivo. Luisa Muraro, filósofa feminista italiana, nos diz que nós creímos que a palavra água significa algo que me permite não ter sed. Porque, me lhe disse a minha mamã, é a relação à mãe que nos permite entrar na dimensão do sentido, do significado. É o corpo de alguém que fala. A mãe, não é necessário que seja a mãe biológica, pode ser um sobrinho, pode ser um senhor, não importa. Um corpo singular. É a voz de um corpo singular que te permite de crecer que esta é água, que te permite de crecer que o mundo tem sentido. Agamben diz que, em um livro que se chama O linguagem e a morte, diz que a voz é o ponto de conexão entre o corpo e o sentido. Genial! É o ponto de conexão entre um corpo, porque cada corpo é singular. Cada voz é singular. E o sentido que é universal. O acesso singular à universalidade é mediado por o corpo da mãe ou do sobrinho. Por um corpo, por um corpo. Bom, o problema hoje é que estamos crescendo uma geração que aprendeu mais palavras por uma máquina que por a mãe. É isso que é o fundamento mais profundo da precariedade contemporânea. E quando dizemos mais palavras por uma máquina que por a voz da mãe, estamos descrevendo perfectamente todas as patologias precárias do nosso tempo. Porque o efeito mais profundo, a nível psíquico, em meu sentido, é a fragilidade do mundo como um mundo de sentido. E quando digo fragilidade, estou dizendo precariedade. A fragilidade psíquica da geração precária claramente é uma fragilidade social, é uma fragilidade laboral, mas, sobretudo, é uma fragilidade afetiva que se refere, antes de nada, ao campo mesmo do linguagem e da relação ao corpo, a um corpo do linguagem. Como podem ver, a palavra proletária pode dizer, eu acho, mas a palavra precária é mais interessante.